Eu desconheço os termos, tanto a representação feita no Conselho de Ética, como qualquer providência dessa natureza. Eu considero que é fruto de um oportunismo político próprio de período pré-eleitoral. Eu lamento isso de alguém que não é capaz de reconhecer aquilo que eu tenho buscado fazer desde que assumi a presidência do Senado, quando já existiam essas emendas de relator previstas na lei, de poder estabelecer critérios para que houvesse essa transparência na CMO. Criamos um mecanismo de cadastramento de usuários com clareza das indicações parlamentares. Eu insisto que todo parlamentar que deseje ter acesso ao relator do orçamento pode fazê-lo através dos seus ofícios e de cadastros. Isso é aberto. Então há sim essa isonomia em relação àqueles que desejem participar do orçamento de emenda de relator ou de qualquer outro tipo de emenda. O meu trato com o Supremo Tribunal Federal, inclusive quando eu pedi a todos os parlamentares que pudessem declarar os apoiamentos que fizeram a essas emendas. Então tudo que eu tenho feito, essa questão da impositividade agora, quando nós trabalhamos para evitar a impositividade, é algo que vem também ao encontro desses critérios que nós estamos estabelecendo. Então isso tudo desconsidera aquilo que eu tenho buscado fazer em todo momento em relação a essas emendas de relator, para que elas tenham a melhor clareza possível, que elas possam ser úteis e possam enfim ser compreendidas pela opinião pública, pela imprensa, pela sociedade. Se faltam coisas ainda a ser feitas para poder ter o máximo de clareza e de compreensão em relação a elas, façamos. Mas de fato não se pode desconsiderar o meu intuito, a minha boa intenção, o meu bom propósito até aqui para poder cuidar desse tema com bastante zelo. Então eu lamento essa providência, mas naturalmente que tenho muita tranquilidade de poder apresentar todos os fundamentos pelo Congresso Nacional de tudo que tem sido feito.